E aí galera, a gente é a dupla André e Adelino, vencedores da Batalha dos Cozinheiros. E eu sou o Adelino. Além de trabalhar com o André no Cozinheiro Amador, eu tenho o Guia de Sobrevivência Gastronômica e tenho uma produtora de vídeos chamada Intensa, que produz um monte de conteúdo para o YouTube. E eu sou o André. Tu falou, além de trabalhar com o André, parece um pesar. É, mas é que é, né? Ah, bom. Eu, além de trabalhar com o Adelino, eu sou músico, compositor de Porto Alegre, tem uma banda chamada Lítera. Eu apresento o Cozinheiro Amador, que eu faço junto com o Adelino. Também sou escritor, tenho dois livros publicados, um digital, estou lançando Físico em 2017 e um outro já publicado, premiado aí em Porto Alegre, chamada Tudo Que Eu Não Sei Dizer. É isso aí. A gente está aqui para falar, na real, de uma convergência que aconteceu na nossa vida, né? Vários fatos que aconteceram da nossa infância, da nossa vida adulta, a passagem pelo programa e que, na real, tem tudo muito a ver. E, na real, o resumo de tudo isso é muito uma desconstrução da gastronomia, né? Então, a nossa pauta hoje aqui é como desconstruir a cozinha, como ter uma cozinha sem treta. E a gente vai falar nela em três passos, tá? Primeira parte, a gente vai contar um pouco da nossa história aqui. Acho que tu pode começar, né? Vou botar uns violinos nessa hora aqui. Bom, na verdade, eu e o Adelino, a gente tem uma história parecida de vida. Apesar, não sei se é a palavra, né? A gente se conheceu só depois de velho, assim, com 30 anos, mais ou menos. E a gente tem uma história muito parecida, né? A gente veio da periferia de Porto Alegre, a gente veio da Zona Norte. E o do Sarandir e o Adelino do Alvorada. Se vocês procurarem no Google aí, vocês vão ver que o Sarandir, o apelido do Sarandir é Sarandiru. É, e Alvorada, quando jogarem no Google Imagens, não olham. Não olham. Então, a gente viveu numa... É uma zona industrial, zona onde as pessoas todas saem cedo pra trabalhar, em casas de família e tal. Isso tá mudando, mudou nos últimos anos, mudou bastante. Mas, quando a gente era a P.A., essa era a realidade, né? As pessoas eram sempre serviços de funcionários. Tu não tinha um... Nenhum pai do teu colega era engenheiro e tal. É sempre segurança, motorista. Garçom. Garçom. Esse era o trabalho da galera. E... Enfim, isso não é o problema, né? O problema é como entrar num sistema onde as portas se fecham quando tu diz que tu mora no Sarandir, né? Então, a gente tinha uma barreira ali pra enfrentar com preconceito. Preconceito nosso também, né? De a gente tentar se encaixar nisso. Achar que a gente talvez devesse ficar... Talvez tenha uma profissão assim, uma estabilidade assim, né? E... Então, a gente tem um desafio, assim, além de tudo isso, né? E... É uma coisa que a gente não vai ficar... Não vai mensurando lá no início, né? Tu tem... A gente decide esse viés depois que as coisas vão sendo construídas. A gente não sabia que tinha que desconstruir as coisas e tal. A gente, na verdade, vai se preparando pra se encaixar numa fórmula, né? Tu é um cara de periferia. Tu vai ver o que o sistema te disponibiliza, né? A gente tava em silêncio e o cachorro parou. Vamos falar aí umas latidas, né? Cê da puta. Não fique chateado se tiver uns latidos de cachorro, são queridos. A gente não sabia que, na real... Tudo que a gente tava... Vivendo na nossa vida, na real, tinha... Ah, não sei se é um propósito, né? Mas eu... Talvez... A gente tire hoje como lição... De que por mais difícil que esteja acontecendo alguma coisa no momento... Ela é um baita aprendizado pro resto da vida, né? A gente... E acho que a gente tirou isso pra tudo, tá? Eu, quando eu era... Quando eu era PA, eu trabalhava muito na oficina com meu pai. E aí, na oficina, aprendia muito a mexer, assim, com as coisas da oficina. E a gente, realmente, não tinha muita grana, assim, pra comprar brinquedo. Então, tinha a função de fabricar os brinquedos, sabe? De fabricar arminha, fabricar estilingue... Ah, o cara tá na periferia ainda fazendo... É tri-violento, né? Mas, assim, a gente fazia muito os brinquedos, assim, sabe? Era muito... E acabava sendo um negócio meio divertido fazer, brincar... Quando tu ia brincar com teus amigos, de repente, o teu brinquedo já era mais divertido do que os outros, porque foi tu que fez, assim, sabe? E... E era mais divertido fazer o brinquedo do que brincar, né? Porque às vezes tu nem brincava direito, assim, enfim... Eu acho que isso... Por exemplo, na minha produtora, é um troço que se reflete bastante. Porque é uma produtora de guerrilha. A gente não tem exatamente os melhores equipamentos pra fazer os vídeos, mas a gente transforma algumas coisas em outras. E tem a ver com isso, sabe? E tudo isso dessa... Dessa nossa origem mais simples... Nos deixou, assim, mais aptos pra fazer coisas com menos recursos. E a gente trabalhou com várias pessoas, assim, que, tipo, tem uma formação e tal em vídeo. A gente vê muita gente no mercado que tem muito receio em colocar o trabalho na rua, porque não tem o momento certo, não tá bem acabado. Ou se na comida não tem os melhores ingredientes, não tem a melhor cozinha. E a gente tem, por natureza, uma cara dura de jogar os negócios pra rua, né? Independente de... Se eles estão exatamente bem acabados como deveriam ser. E tem muito a ver com uma corrente que rola hoje em dia no empreendedorismo, que é isso, né? Tipo, tu não perde muito tempo investindo em pesquisa, em desenvolvimento de produto. Tu monta o produto com aquela ideia, aquela concepção que tu tem, monta ela, joga pro mercado e o mercado vai te devolver outras ideias, assim, né? Tipo, ah, tu tem que mexer... Vai te dar um feedback. Vai te dar um feedback direto que é muito melhor do que tu encomendar uma pesquisa. Porque o cara olhou, bateu, ah, não gostei disso, muda aquilo, não sei o quê. E aí, como as coisas na internet, né? E aí tu leva pra tudo. Pra tua cozinha, pro teu projeto, pra tua vida, pra tua família. Se tu jogar as coisas pra frente, tu vai ter uma retura muito mais rápida delas e vai poder melhorar elas muito mais rápido do que se tu tivesse investido em pesquisa, né? E... Eu não sei se a gente já tem essa pegada porque a gente foi se dando conta que o mercado hoje tá assim ou porque também a gente teve uma vida de dificuldades antes que nos obrigava a fazer assim, né? É, pra nós... Eu sempre digo isso. A criatividade, pra nós, não foi uma opção. Quer dizer, não era uma escolha, assim, pra nós. Não era uma opção. Era uma única solução. Ser criativo era o único jeito de tu sair daquilo ali, de tu mudar a tua vida. Então a gente tinha que ser criativo pra brincar, pra ter os brinquedos e pra poder mudar de vida. Então acho que quando... Essas coisas... O nosso foi um empurrão, assim, pra isso, entendeu? E decidindo isso não quer dizer que pronto, já sei que eu optei por isso aqui e vai ser fácil. Não. Vai ser difícil, mas pelo menos tu já sabe o caminho. Bem motivacional, assim, né? Bem palestra pra empresa, assim. Na real, as tuas dificuldades... É meio óbvio isso, né? Mas as tuas dificuldades, elas estão sempre te preparando pra... Pra outros momentos que tu vai ter que aplicar o que tu aprendeu com elas, né? Na verdade, ganhar tudo de bandeja, tu não te prepara pra nada, né? Não sei. Como é? Cara, que não é fácil passar por uma dificuldade. E seria legal que ninguém precisasse passar por isso. Mas, no final das contas, tu acaba aprendendo com as tuas dificuldades. E tudo que tu aprende com elas, tu pode usar pra saber solucionar melhor problemas na tua vida profissional, na tua vida pessoal, nos teus projetos. E também assimilar isso, tipo assim, na verdade, minimizar esse preconceito. Ter um lance de ter uma ideia de compartilhar conhecimento, sabe? De alguém que vem do periferia ter uma noção, ver se a pessoa é diferente, né? Não ver se a pessoa com uma pessoa que não tem recurso e por isso ela não tem capacidade. Muito pelo contrário, ela tem capacidade sim. E essa capacidade dela, essa habilidade dela foi transformada por conta de uma falta de opção. e talvez seja uma coisa que possa te complementar, né? A forma de ver essas coisas podem mudar, assim, a partir dessa ideia, desse prismo, né? Que a gente enxerga o mercado ou as pessoas também, né? Encerrando agora essa parte, falando um pouco da nossa história agora, a gente vai falar sobre o fator psicológico na vida de uma pessoa que tem algum projeto e como ele foi decisivo, assim, pra gente entrar e vencer um reality show na TV. Então, né? A gente tinha nossos projetos lá e pintou a oportunidade de participar de um reality show. A gente tá mergulhado, qualquer canal que tu troca, qualquer horário, tá passando em um reality show de culinária. E a gente decidiu entrar num. A gente tem uma comida muito simples e calhou de aparecer o reality do Boy de Valasto pra falar de comida caseira. A gente achou um barato porque tinha a ver com o que a gente faz, né? Só que lá dentro que a gente descobriu como é que era um reality show e a gente foi meio que montando a nossa estratégia conforme foi acontecendo, né? A gente, em certo ponto, a gente se questionou se a gente deveria viver um papel pra chamar mais atenção pras câmeras. E aí a gente pensou, não, a gente vai sair de lá e as pessoas vão continuar enxergando a gente com aquele papel, se a gente montar um papel. E a gente decidiu ser a gente mesmo. E como é que é a gente? Como é que é o André ali na vida real, nos projetos? A gente tem uma cultura, assim, de evitar treta. Literalmente pagar pra não entrar em treta. E é uma coisa que funciona pra gente, porque toda vez que tu perde tempo numa treta, assim, numa coisa que, tipo assim, aquilo ali não vai ter como resolver daquele jeito, com briga, não sei o quê, tu te estressa e tu te piora nos outros aspectos da tua vida, né? Então a gente tenta resolver uma treta até um ponto, se não dá pra resolver, a gente larga de mão e, tipo, vamos avançar pra uma coisa que seja mais positiva, assim, né? E acabou sendo uma boa de uma estratégia no reality, porque a gente foi descobrindo que dentro do reality não é só a comida. Cara, a comida é importante, tu tem que cozinhar bem. Se der uma cagada lá, tu vai ser... Não tem como, não tem cristo que te salve, né? É, não é? Encheu de sal lá... Esqueceu sal. É, arcor de pimenta lá, não vai dar, não vão te passar e tal. Tem como. Só que a gente optou por manter essa nossa postura da vida real lá dentro e isso foi muito importante pra gente ir passando. Por vários fatores, né? A gente... Todo mundo que tentava fazer alguma treta pra gente ou quando tentavam nos empurrar pra dentro de uma treta, a gente convertia ela de uma outra forma, tipo, tentando apaziguar. O cara não tá no dia bom, vamos trabalhar junto, vamos se acertar, vamos se entender. Por que que isso acabou sendo decisivo? Porque no outro dia tu tinha que fazer uma prova, às vezes, junto de novo com aquela pessoa. Ou contra aquela pessoa. Ou tu podia precisar da ajuda daquela pessoa. E isso, na real, é uma coisa que vai acontecer em qualquer aspecto da tua vida, né? Se tu tá numa cozinha... Isso é pra vida. No mercado, o mercado é assim, né, cara? O mercado é assim. A gente se depara toda hora. Às vezes a gente... Com gráfica, com alguém que trabalha com câmera, com edição. A gente sempre... A gente não consegue fazer a história sozinho, entendeu? Então, tipo, essa harmonia não é só... Entre a tua equipe de trabalho. Que, no caso, a equipe maior é eu e a Adelina. A gente tem outras pessoas que trabalham com a gente. Mas é entender e respeitar o espaço de cada um pra que cada um possa também ter uma liberdade dentro daquilo ali. As pessoas que estão fora, que estão de fora, às vezes tu não encaixou algum trabalho, não deu certo. Não quer dizer que ser harmônico é que tu vai conseguir sempre conectar ou que a tua própria equipe vai ser sempre ser... Claro, vai ter sempre problema e é bem natural que tenha problemas. Não é acreditar que não vai aparecer o perfeito é não ter problema. É impossível. Isso nunca vai acontecer. Não tem lugar que isso aconteça. O ideal é tu buscar isso sempre. Vai ter problema. Não, isso é fato. Mas a tua meta, a tua forma de enxergar as coisas é assim. Vai ter problema e eu vou minimizar, eu vou sanar esse problema aí. Não sei se sanar é a palavra certa, mas... Mas eu vou tentar resolver isso. Então, acontece o quê? Um dia tu tá com uma equipe, tu precisa de mais câmeras e tal. O cara não fez um trabalho legal, às vezes, pra ti. Às vezes, o cara não tá num dia bom. Sei lá, tu vai discutir com o cara, não vai mais trabalhar com ele. Ele vai falar de ti, então, tipo assim, tu só vai gerar desgaste, mas depois tu pode precisar de novo desse profissional, de uma indicação dele pra algum trabalho. Então, sabe, tipo, o que a gente ganha não levando desaforo pra casa, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que engula o sapo, levo desaforo sim pra casa, porque entre o meu orgulho de não levar e das coisas que eu quero, tipo, o que eu quero na minha vida? É um grande objetivo dos meus alcances, com as minhas metas, ou vencer aquela briga com aquela pessoa, com aquela discussão? Aquilo pra mim é muito pequeno. Ganhar aquela discussão é muito pequeno. Então, aquela luta não é minha. Então, eu vou levar, sim, aquele sapo pra casa, porque minha batalha, minha luta é outra. É pra vencer uma outra... Eu tenho outros sonhos, outras metas. Isso aqui, eu não posso perder tempo com isso. Até porque, se tu tá numa situação com essa pessoa, tá? E tu tá tentando resolver essa situação com essa pessoa, e essa pessoa tá tentando, na real, ganhar de ti, ou vencer a discussão, não é produtivo pra ela, né? Se tu perde tempo tentando convencer ela disso aí, até um certo ponto, tu tenta. Meu, vamos tentar ajeitar aqui, vamos arrumar, vamos se entender, não sei o quê. E aquela pessoa tá naquela outra posição, não adianta. Tu perde tempo porque ela já tá decidida, né? E tu fica perdendo tempo. Então, essas pessoas, a gente perde, às vezes, muito tempo brigando com esse tipo de pessoa. A gente perde tempo, literalmente, perde tempo brigando. Porque se tu deixar de lado, não, beleza, não sei o quê, vamos terminar esse trabalho aqui, vamos embora, depois a gente faz. Tu não vai ter vontade de chamar ela outra vez pra um projeto, né? E esse tipo de pessoa, elas vão, normalmente, sendo excluídas, assim, do mercado por causa da postura delas, né? Então, tipo, se tu adquirir a postura do sem treta, tu vai começando a limar as pessoas. Esse tipo de pessoa, daqui a pouco, nem quer mais conectar contigo. E tu vai conectando com você. Ou ela muda, né? Ou ela perde tanta oportunidade na vida que ela decide mudar. Ah, também tem essa opção, né? É, mas o que eu enxergo, assim, como vantagem, assim, da gente ser sem treta é que é isso. Tu vai começar a conectar com pessoas que têm mais a ver contigo, porque elas vão começar a entender como é que é a tua vibe. E esse outro tipo de pessoa vai começar a entender que a vibe deles não cola. Mas até vão tentar colar, vão ficar um tempo, não vai dar certo e vão sair. Então, foi mais ou menos esse tipo de estratégia que a gente traçou dentro do Batalha pra poder ir avançando, né? Literalmente tentar resolver os conflitos com as pessoas e transformar eles em vez de agentes pra te detonar e agentes pra te ajudar, né? Exato. Isso é uma coisa de vida mesmo, cara. Isso realmente leva nas nossas relações e amizade profissional. Ali todo mundo queria. A gente tava num health show, né? Era uma disputa, todo mundo chamado Batalha dos Cozinheiros. Então, era uma batalha. As pessoas estavam realmente brigando. Então, a gente precisava unir esses reinos. É como um jogo, é uma estratégia mesmo. Unir essas pessoas pra ter um exército maior, pra te poder vencer uma coisa maior lá na frente. Foi o que a gente fez. E, cara, isso é uma coisa pra vida mesmo, né? Agora eu fiquei pensando no Age of Empires aqui. É uma estratégia meio Age of Empires, né? Real, tu tem o teu... Não que a galera que trabalhou com a gente lá fosse o nosso exército, mas, de certa forma, como a gente chegou no final, eles foram peças importantes pra nos levar até lá, né? A gente poderia, por exemplo, ter brigado com... Desde o início, ah, vamos ganhar isso aqui, vamos brigar com os carros, não sei o quê. Chegava lá na frente, tinha uma prova com uma comida que a gente não era especialista e a gente teve que trabalhar com essas pessoas, né? Imagina se a gente tivesse... E a gente viu lá no programa vários grupos que tiveram conflitos internos, tiveram que trabalhar junto depois e não deu certo, né? Então, a gente não fez treta com as pessoas. Chegou lá na frente, a gente tinha aliados em vez de inimigos, sabe? Isso aí é uma coisa que vai, acredito eu, vai funcionar em qualquer lugar. Na tua produtora de vídeo, na tua cozinha, no teu restaurante, na tua família. Não, total. Eu acho que é bem por aí, né? É isso que a gente acredita que é a gastronomia sem treta, assim, né? E até porque, vamos pensar na vida real, tá? Outra coisa, assim, que as pessoas fazem muito, assim, né? Tipo, quando tu é um gastronomo e tal, tu tem um conhecimento maior sobre a comida, né? E às vezes o teu cliente não tem tanto conhecimento, né? E tu não tem... Tu tem que entender o que o teu cliente tá querendo. Isso tem que ser muito maior do que a tua vontade de se aparecer como um cozinheiro. E tu tem que lembrar que, quando a gente fala em gastronomia, a peça principal da gastronomia é a comida e não o cozinheiro. Então, tipo, se o cliente quer comer alguma coisa, não adianta tu querer enfiar a goela abaixo do negócio pra ele. E isso vale no reality show, vale na vida real, vale no restaurante. E aí, uma coisa que a gente entendeu, assim, também, quando a gente venceu o reality, era muito sobre isso. Porque, tá, talvez nós não fôssemos os cozinheiros com maior conhecimento, ou melhores técnicas e tal, mas a gente entregava uma comida boa e a gente tinha o fator humano também, né? Que era a nossa proximidade, assim, com a pessoa que tá provando, a nossa vontade de entender quem vai comendo essa comida. E isso, talvez, botando na vida real. Tu tem dois restaurantes do lado do outro. Um que é um chefe muito foda, cozinha um monte, sabe? Um monte de técnicas, sabe exatamente o ponto do bife. Só que é chato no restaurante do cara. Então, tem um restaurante do lado, com uma comida caseira, simples, afetivo, é um lugar bem recebido. Por mais que a gastronomia do outro seja muito mais elaborada do que a tua, talvez o cliente prefira ir naquele restaurante simples, sabe? Tem uma coisa que, pra mim, sempre afeta. Por exemplo, vou me usar como exemplo. Tipo, eu gosto de carne bem passada. Eu gosto de carne quase queimada já. E não é o certo da gastronomia, sabe? O ponto certo da carne, ela é mal passada. O que pode ser mais certo se não o gosto pessoal daquela pessoa, sabe? Como é que eu vou chegar pro chefe e dizer, olha, eu quero bem passada. Ele, não, minha carne tem que ser assim. Pô, daí, tipo, eu vou ter que comer do jeito que os outros querem, assim, sabe? Eu vou ter que ter um outro paladar agora, porque aquela, sabe? Eu tenho uma memória afetiva. Sempre que eu vou comer, eu tenho uma memória afetiva. E o porquê de comer aquela comida. Então, eu vou ter que mudar todo o meu trabalho psicológico. Eu vou ter que mudar quem eu sou, porque o chefe quer me convencer que daquele jeito é o melhor, sabe? Entre tudo isso pode estar também uma questão dele lá. Então, tipo, a gente tem que entender isso, assim, sabe? Virou rockstar, assim, às vezes o chefe da cozinha, ele virou rockstar. Quando eu queria, deveria ser o rockstar, é o Prato, né? O Prato. Como o rockstar é a música. Por isso que o rock tá super... Cara, olha o rock que aconteceu com o rock. O rock tá dado a falência. O rock é uma coisa de gente antiga. Tu vai num show de rock, você tá em velha. E velha é chato, direitão, assim. Então, tipo, o que acontece com... O rock tá homofóbico, tá machista. Tipo, era um estilo que, na verdade, veio pra libertar o mundo disso. Era um estilo que veio pra aceitar todas as diferenças. No entanto, o rock foi se fechando, se fechando. E hoje ele é um estilo completamente conservador. E mesmo o que tá acontecendo agora na gastronomia, sabe? O chefe, ele veio... Todo mundo foi pra cozinha pra mostrar os seus temperos e tal. E daqui a pouco ela tá se fechando. Agora já parece que não é mais pra todo mundo. Agora parece que é pra um nicho de pessoas que conhecem temperos da Ásia, não sei lá onde, e da Tailândia, e dificultam o nome, o prato e o preparo a ponto de isso ficar de novo exclusivo, sabe? A gente entende, e gostaria que as pessoas entendessem que a estrela da gastronomia é o prato e não o chefe. É entender o que o cliente quer comer e, na verdade, tentar satisfazer. Não é brincadeira, aquela sorte que o cliente tem a razão, porque ele tá ali, ele tá pagando por uma experiência, ele tá indo ali querendo consumir alguma coisa que faça sentido pra ele. E fechando, isso a gente entendeu o passo a passo dentro do reality show, né? Quando o Boy de Valasso começava a passar o tema dos pratos que a gente tinha que cozinhar, a gente foi ouvindo muito o que ele queria comer e não o que a gente queria mostrar. A gente fez na primeira prova uma massa exatamente com todos os valores efetivos da vida dele, da massa caseira, do tomate, do manjericão, das coisas que iam remeter à infância dele sendo criado por uma mãe italiana, sabe? Na segunda prova, a gente já quis dar uma balaqueada e fez uma sopa, ficou ótimo, ficou uma sopa de restaurante e ele elogiou muito, só que ele deu aquela prova, a vitória, pra um sopão de legumes, aquele que a nossa mãe fazia a gente comer quando a gente tava doente, assim, sabe? E que a gente nem gostava muito, né? Mas ele viu ali uma coisa afetiva e ali a gente começou a entender que a gente tinha que ouvir muito o cliente, que no caso era o Boy de Valasso, né? E a gente começou a cozinhar ouvindo muito a ideia que ele passava. Ah, eu vim aqui, tava vindo pra cá e passei numa feira e comi um ótimo pastel de feira. Cara, o que a gente fez? A gente podia fazer um pastel de calabresa com cheddar e não sei o quê, podia fazer um pastel de cogumelo e tal. O que a gente fez? Pastel de feira. E a gente foi super elogiado, na veia dele, e era o que ele queria comer. Então, assim como o Boy de Valasso era o nosso cliente, era o nosso restaurante, ali no reality, que a gente foi atendendo o que ele queria e como ele é o dono do programa, ele define o que o público vai querer consumir do programa dele, a gente foi atendendo essas necessidades dele e nos levou até o final. e eu acho que isso aí se aplica na tua vida real, no teu restaurante, na tua cozinha, no teu anti-restaurante, de tu entender o que o teu cliente quer e talvez isso aí te leve à vitória. Ah, falou tudo. Falou tudo. Falou tudo. O terceiro e último bloco a gente vai falar sobre o nosso principal projeto, que é o Cozinhando Amador, que ele tem um slogan chamado Comida Simples Feita por Gente Legal. É, então, o Cozinhando Amador ele nasce de uma ideia genuína, assim, a gente não projetou fazer isso. Era uma coisa que era uma ansiedade nossa, assim, o que a gente falou das coisas que a gente, na verdade, é uma demanda nossa mesmo dessa coisa de desgrimetização. Não sei se a palavra existe, mas da gastronomia. Começou com uma bobagem lá, um amigo meu me liga para comer um salmão. Ah, cara, vou fazer uma massa com salmão que chega aqui em casa. O cara não sabe aquecer uma água, assim, né, me chamando para comer salmão. Eu, porra, vou filmar isso. deixei com a câmera ligada e falando, estamos aqui no Cozinhando Amador e tal, Juliana Moren, saiu filmando o cara e editei aquilo, assim, toscamente, fiz um vídeo de 15 minutos, eu acho, e mostrei para o Adelino e falei, caralho, vai ser um programa. E eu disse, bom, bora, vamos ver. O Adelino que pilhou na ideia, disse, esse é um programa, vamos fazer e tal. Já está tudo pronto, eu já tinha feito o logo, tudo, mas tudo de brincadeira e tal. E nasceu assim, a gente começou a visitar pessoas que não eram desse mitê, da gastronomia, mas que se viravam e faziam um rango bom e conseguiam se virar, e conseguiam se alimentar, ou uma comida, às vezes, até que era conhecida, assim, na família, ou entre os amigos e tal. e essa pessoa não é chefe, não trabalha com isso, nada, ela é, às vezes, é músico, às vezes, é qualquer outra profissão e faz da gastronomia o seu hobby e a sua sobrevivência. E a gente descobriu muitos, muitos pratos maravilhosos, muitas pessoas, descobriu a simplicidade dessas pessoas, vimos, porque a gente tem um programa com muito artista, muita gente da classe artística, e descobriu um outro lado dessas pessoas, um outro viés que essas pessoas têm de enxergar o mundo, porque tu tá fazendo comida ali, é um lance muito, muito introspectivo também, né, preparar a comida e tal. Então tu conversar com as pessoas durante o preparo, assim, dessa comida, que elas põem um tempero, não sabem exatamente por que estão botando, mas tem um lance porque a avó botava, e aí tu confia naquela instrução, né, tu não tem um dado químico, científico, por que que tu mistura e tal e tal coisa, porque tu deixa ferver ou não deixa ferver, tudo isso vai muito da confiança, isso tem tudo a ver com a família, e essa é a parte do resgate, onde eu acho legal, assim, da gastronomia, e que ela foi se perdendo, assim, daqui a pouco a gente tava num momento que a gente ia comer em algum lugar, e a Adelina, a gente sempre sai pra comer, e descobre que, tipo assim, chega no lugar, tipo, ah, hambúrguer e tal, come, não tá gostoso, poxa, eu tenho que dizer que tá gostoso porque é do chefe tal, tá todo mundo aqui, meio que, mas tá seco, o pão tá seco, todo mundo vem, tá seco, hambúrguer tá seco, sabe, tipo, eu não consigo dizer que tá gostoso, sabe, mas ficou tão grumetizado, fica todo mundo com medo, assim, sabe, de dizer que não entendeu a obra do artista, assim, e a gente começou a, tipo, vamos descartelizar isso, assim, sabe, então, tipo, é um trabalho contra a cultura, é um trabalho de desconstrução, tipo, acho que a onda agora é a grumetização da coisa, e a gente vem na contramão disso, a gente quer desgrumetizar, a gente quer dizer pras pessoas que qualquer um pode cozinhar, todo mundo pode cozinhar, que os termos, tirar termos difíceis, tirar nomes difíceis, ervas e temperos difíceis, pra justificar, às vezes, um sabor, que talvez uma pessoa que tu vai comer não vai entender, porque não sabe, fala uma erva lá da Tailândia, não sei de onde, e aí tu não conhece, tu não sabe qual é o sabor final que tem que ter aquilo ali, então tu vai dizer o quê? que não gostou como se tu não entendesse o que está acontecendo, é um outro idioma, né? Então, acaba dizendo que gosta, mas é que na verdade, não, sabe? Tipo, gostoso é gostoso, ponto, não importa se eu conheço ou não aquele tempero, tem que estar saboroso, tem que me agradar, tem que agradar cada um, claro, e aí vai do gosto de cada um, vai da intenção de cada um, mas isso tem que ter uma coerência entre isso é diferente e é saboroso, isso é diferente e tu comer ou não está saboroso, ah, então tu não entendeu, culpa não pode ser do comunicado, culpa é sempre do comunicador, sabe? Isso a gente aprende em publicidade, a gente viu que, a gente viu com o tempo, né, fazendo os vídeos do Cozinheiro Amador, que na verdade foi muito legal, a gente teve vários feedbacks desde o início, assim, de convidar artistas para fazer e eles assim, cara, que massa poder fazer isso porque eu achei que nunca ia me chamar para cozinhar num programa e tal e porque dá, tipo assim, o cara não é famoso porque ele é músico e cozinha tri bem e tal, assim, e na real quase todo mundo, assim, acaba, quase todo mundo não, muita gente cozinha e se vira muito bem mas as pessoas que estão assistindo, isso a gente viu também, muita gente não cozinhava e foi, entrou no programa para ver aquele artista cozinhando, para ver mais conteúdo sobre o artista que ele gostava, né, e aí começou a ver o cara fazendo uma coisa tris simples, assim, tipo, o cara é pica das galáxias lá no mundo do rock, lá, quando vê o cara tem uma cozinheira para ele, e aí o cara vai lá e faz um rango que a avó dele fazia, tris simples e aí tu começa a trazer esse resgate da família, assim, para dentro da história e os fãs dessas pessoas, muita gente nos deu feedback e começou a cozinhar depois de ver o programa, assim, para ver como podia ser simples, né, e na maioria, assim, nos episódios que a gente tem no Cozinhar Amador, as pessoas cozinharam coisas simples, com ingredientes simples, ingredientes afetivos, histórias de vida, alguma viagem que fez, coisa muito do dia a dia dela e isso motivou outras pessoas a cozinhar. E aí tem outra coisa muito legal do programa é que a gente, até então, a gente sempre vai na casa desse artista e a gente mostra a intimidade dele, né, e como o cara está em casa, mesmo tendo um monte de câmera filmando ele, ele está na casa dele, cozinha dele, cozinhando para alguém que recebe, as pessoas meio que esquecem, assim, que estão gravando um programa e começam a se sentir tão bem e soltar histórias que eles não contavam em outros programas, né, aconteceu isso com vários episódios lá, tipo, sei lá, do Elton Saldanha, que é um músico tradicionalista gaúcho, que o cara, em 40 anos de carreira, nunca tinha aparecido em nenhum programa bebendo, e ele se sentiu tão bem lá que ele puxou um vinho e começou a beber e falou, ok, mas eu nunca tinha bebido num programa de TV e tal, primeira vez, 40 anos de carreira do cara, o cara aparece cozinhando e fazendo uma coisa inédita na vida dele, né, teve outros também, gente que não tocava violão, tocou para fazer uma canja lá para mostrar a música dele, então são esses tipos de valores que a coisa caseira, o cozinhar em casa acaba trazendo, né, uma coisa muito afetiva, assim, e é uma coisa que a gente achou e viu com o tempo que estava se perdendo, né, a gastronomia entrou numa coisa tão complicada, tão inacessível, que as pessoas começaram a entender que gastronomia era uma coisa para ver na TV, não era mais uma coisa para tu fazer, né, porque, tipo, cara, como é que tu vai chamar os teus amigos para fazer um rango em casa se tu não cozinha que nem os caras cozinham na TV, com aquele monte de técnico, um monte de coisa, né, tipo, começa a ficar com vergonha de mostrar o que tu sabe, assim, ah, não vou cozinhar aqui, os caras vão, não vão gostar, porque todo mundo hoje em dia vê um monte de coisa muito elaborada na TV, né, e aí o nosso programa veio na contramão disso, que era mostrar, meu, dá para cozinhar com ovo, presunto e queijo, e também se cobrar menos, né, em fazer coisas mais simples e talvez agradar as pessoas, né, então a gente acha que a gente encontrou o seu caminho nessa desgrumetização, assim, voltar a dar valor, a dar um espaço na mídia para coisas que estavam sendo perdidas, né, eu tenho certeza que quem estiver assistindo aqui, independente do cara ser um aspirante a chefe, ser um chefe, ser um interessado em gastronomia, vocês tiveram alguma história de comida e família, de comida caseira, alguém em algum momento cozinhou em casa para vocês, e eu duvido muito que essa comida seja inferior a qualquer comida que tu vai comer no restaurante internacional, eu acho que tu tem uma relação muito maior com ela do que com essa comida internacional, é uma experiência, ok, é legal, a gente experimenta também, mas quando a gente fala de cozinha e afeto, tem muito mais a ver, eu acho que pega muito mais no coração das pessoas, e fora que tem muito essa onda de programas de TV que o foco é na treta, é o cara, tipo, parece que tu fica torcendo para o cara errar, porque aí o chefe vai vir lá e vai dar uns porros, aí vai rolar uma treta fodida e a maior parte da história é os caras brigando para dizer que a comida estava boa, a comida estava ruim, como tu fez errado. É o assunto do Tudino. o assunto é a treta e não a comida, né, e tipo, a gente acredita que comida é um troço para ser feliz. Sim, o cara, como a gente vai elaborando uma comida e batendo boca, discutindo, tá nervoso, tenso, e passando tudo isso para a comida, sabe, é... É, com certeza muita gente sabe ficar ganheira depois desse programa. Eu acho que o resumo é isso aí, sabe, se tu lembrar que comida é uma coisa de família, que é uma coisa que é para ser feita com amor, que é para ser, que é sobre casa, sobre relações com os amigos, sobre existência, né, sobre existência. Se tu lembrar que tu fica, se tu chama uns amigos para casa, tu fica uma hora no mercado comprando, meia hora voltando para casa, batendo papo, tu chega na cozinha, tu fica uma hora fazendo a comida, tu bota na mesa, dez minutos, acabou, e depois tu fica mais uma hora tomando um cafezinho, lavando louça, aí tu começa a entender qual é que é o motivo da comida, assim, né, que na real são relações e é para ser uma coisa divertida. De união. não é para ser coisa com treta, tá ligado? Então, tipo assim, por isso que a gente defende muito essa coisa da comida, da gastronomia sem treta e voltar às origens e falar de coisas boas, coisas que te deem um calorzinho na barriga e no outro dia tu fica levando, bah, que legal, estava aquele dia lá te comendo aquele rango lá na casa do fulano, enfim, enfim. É verdade. Às vezes o rango nem dá certo, mas o encontro, sim. O encontro, sim. Muitas vezes faz churrasco, tipo, tu reuni a galera, e a mãe estava lá, ah, está mais um caralho e tal, e, bah, ficou bom o churrasco. Bah, queimaram, não, queimou o churrasco, mas o churrasco foi massa. Tipo, o evento em si, as pessoas se encontrarem ali, um evento que começa, tio, no sábado, começa na quinta-feira, quando começam a combinar as coisas, tudo isso vale muito a pena. Não percam isso. É. Não deixem isso sumir. Claro que é muito legal ver um monte de pessoa fazendo treta, mas a gente acredita que a treta não é a ver com comida, assim. Não se sustenta por muito tempo. É isso aí. Falou. Eu vou te falar. Fale que eu vou botar essa frase. Não, não pode, não.